Música Trazendo mais um vídeo aqui no canal de BF4 e hoje vamos tentar fazer o segundo vídeo Jogando naquele estilinho um sniper, um assassino ou nada invisível né Eu já fiz um vídeo assim um tempo atrás, uns dois meses atrás eu acho já E agora eu vou tentar fazer aqui de novo, eu vou jogar com a JNG 90 né Supressor, Termal, etc, M9 Supressor também O Van, que seria o Mave né O Rádio Beacon, Fumaça e o Perk de Sombra Estamos aqui em Golfo de Oman cara, eu não sei se é fácil, se é difícil jogar desse jeito aqui Eu só sei que se o nome da série é um sniper, um assassino ou nada invisível né Ao contrário do que o JB faz lá, que eu não sei jogar de stealth justamente por isso Ó a tempestade vindo, Levolution bolado Levolucheira O cara já largou aqui, vai ver a pé mano Se precisar fazer uns cortes no vídeo, se ficar muito grande, etc Eu vou fazer os cortes pra ficar mais dinâmica a coisa né Esperar se a tempestade chegar e vai vir embolado, não vai dar pra chegar nada, aí que vai ficar delícia Aí que vai ficar delícia Esse mapa aqui não é muito bom pra se camuflar né Pelo jeito tem pouca árvore, tem pedra e tal Mas Não tem problema Não tem problema Já me viram aqui Da onde eu não sei O helicóptero tá perto, a tempestade tá chegando Eu quero que a tempestade chegue logo cara Que alguém mirou em mim Mas eu não vi exatamente Caralho O helicóptero já viu nós, vai voltar arrebentando Pode correr Pode correr Espero que ninguém... Ah, já me viram mano Que bosta, vou morrer mano Ah, já falhamos já na missão de chegar perto ali Nascer na base americana é uma bosta mano Justamente por causa disso Todo mundo te vê Você tem que vir lá do navio Ó, tá chegando Tá demorando mas tá chegando Quando chegar que vai ficar delícia Tem que achar esse sniper cara O sniper tava aqui por perto Vamos esperar chegar, ó Chegou Tem ninguém aqui, beleza Eu vi que a bala veio dessa dire... Eita rapaz Quase morreu, hein Eu vi que a bala veio dessa direção Mas exatamente da onde Não sei Tem esse cara aqui? Tem Vamos pegar uma posição legal aqui Tentar, né Liguei por aqui Ó, uma ali, ó Ó, outra ali, ó Peguei Nem sabe de onde veio a bala Nem imagina Tem uns cara ali tentando matar o Brody, hein O que eu vou fazer? Vou meter esse beacon aqui, ó Pra ficar de boa Vou me posicionar em outro lugar Dá uma olhada em redor Ó Blindado ali Ó, outro cara ali Matei Ó, outro cara ali, ó Vou dar uma olhada em redor, né Beleza, ó, um sniper aqui Outro sniper aqui Já destruí Já destruí GG Vou largar aqui, ó Não vou botar a cara ali Porque Com certeza o blindado vai me ver Espero que ninguém me veja aqui, né Matei o cara Suave Ó, outro ali, ó Matei Cara, tem alguém atirando aqui, mano Será que ele me... Será que tá explotado o meu beacon, velho? Esse é o problema O que você tá atirando aqui, mano? Que susto Meu Deus O cara não matou O cara vai ver nós Para, para, para Vou tentar me movimentar daqui a pouco, né Não posso ficar muito tempo no mesmo lugar Vou tentar só matar aquele cara ali Se ele der uma vacilada Acabamos de neutralizar o objetivo Vamos lá, ó Errou Errei por muito, hein Errei por muito É legal jogar assim até, cara É que eu sou ruim É que eu sou ruim jogando assim, tá ligado? Tinha um cara ali em cima do guindaste Eu não vou enxergar ele nunca Ele tá muito alto Ó, tá ali, ó Aí me viu Me viu Muda de posição Agora não vai colar mais Eu já tinha me avistado Tentar sair daqui Espero que ele não volte O helicóptero tá aqui também Espero que a... Eu acho que nem só... Não para Ah, o helicóptero me viu, cara Deve tá com o thermal Ah, matamos quatro Matamos quatro Tá bom Tá legal No começo Pra quem não manja Até que a gente tá indo bem Nasci no bico aqui já Nossa O cara tá aqui ainda O time Eu vacilei, né Fui correr na frente do... Do helicóptero ali Ó, matei mais um Ó Da onde veio isso? O cara vai spotar nós, mano Tinha um cara aqui em cima Mas não sei se ele tá lá em... Ah, vou aí Foda-se A gente tá com essa bandeira aqui já Não vai vir ninguém daqui, eu acho Tem que tentar Mudar o posicionamento Vou tentar me esconder aqui pra frente E dar um olhado ao redor com Espero que ninguém me veja Blendado aqui Sniper Cadê sniper? Sniper Aqui em cima não tem nenhum Tem cara aqui? Tá um cara E pra cá Tem um carrinho ali Inimigo Matei, beleza Acho que só tinha ele Onde que tá os inimigos? Tem um ali Opa Destruir Tem que avistar onde os cara tá Ó Tem ninguém por aqui, mano Sério isso? Opa Atiraram alguma coisa perto de mim ali Tanque aqui, ó A galera tá tudo espalhada Não tem ninguém aqui por perto Ó Tem um aqui Tem um blindado aqui Tem outro ali Beleza Tentar dar uma avançada aqui Dá um olhado ao redor Não tem nada Ok Nada aqui Desculpa aí Se o som tiver Talvez o som fique um pouco baixo Tô gravando de madrugada Então não posso falar muito alto, guys Deita aqui de novo Dá uma olhada Ó Aqui tem um Eu tô aqui debaixo Pum, o cara vai me ver Não viu, não viu Tá bom Tem um cara aqui em cima Ó Tem outro ali Outro ali Ó Eles tomaram a bandeira lá Eu podia ter ficado lá, ó Não esperei Tomara que o tanque saia daí, mano Vou tentar me movimentar pra lá Não Tem um tanque aqui também Agora fodeu Merda, mano Eu vi o cara Parado, mano Matei outro Espero que o tanque não me veja Né Meu tanque passando ali Um cara passando na frente Ok Tem outro passando por aqui Ó Esse aqui talvez me viu Ele tá vindo bem pra cá, mano Não me viu Espera ele parar de Meu Boa, acertei Acabamos de perder o objetivo dela Aqui é tudo ou não, mano? Na malandragem Ó O cara passando lá na frente Eu não vou acertar ele É muito difícil Tá tudo aqui os caras Ok Será que ele passando na frente eu acerto? Acertei Beleza Tamo indo bem, mano Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui Antes de Ó Tem cara ali Dentro Jatinho aqui É A galera dominou a bandeira aqui Ó Tem um passando em cima de mim Dá pra me matar ele Matei Tranquilo, moleque Tá tranquilo Tá tranquilo Mais um Ó O cara passando por ali Eu acho que dá pra mim ir por essa bandeira aqui, hein Tentar pegar uma Ó O cara já tá Tá locando Agora que eu vou perder meu Meu Mave Buguei debaixo da Da ponte É Destruíram mesmo Calma Vou tentar avançar um pouquinho aqui Dar uma olhada ao redor Tem ninguém perto? Tem Tem uns caras perto, mas Não tão focando aqui Então Dá pra me dar um Ó O louco Os caras já mataram todo mundo Tentar passar por aqui, ó Tem ninguém passando por aqui? Não Ok Eu não queria entrar na bandeira, né Mas eu vou ter que entrar aqui, eu acho No caso Não, não precisa entrar na bandeira Tem um cara aqui do meu lado Espero que ele não tenha me visto Já destruíram já Já destruíram já Meu Minha paradinha Tanque ali Tanque ali Pode dar bobeira, né, mano? Dá bobeira, você morre Ah, eu morri, ó Vacilei Morri pro helicóptero Gunner dele Com certeza 10 10 barra 1, mano Pegamos uma skill legal Pegamos uma skill legalzinha Deu pra dar uma camuflada, hein Vou nascer ali de novo, ó Nasci perto da bandeira Onde tá O conflito Ninguém pra cá Ok Tá ok, tá ok Parece que não tem ninguém por aqui Vou tentar dar uma escondida aqui É, né Vai que Ó, o cara caindo do meu lado Já achei um cara, já Ele vaquei bem aqui na frente Nossa, sério que eu não matei esse cara, mano? Um cara passando ali Ó, dá pra me aceitar aquele cara ali Ó Cadê ele? Ele tava indo lá por cima, ó Os dois Ó, tem que vir por aqui, ó Passou por aqui, eu acho Olha lá, ó Outro aqui, ó Me viu Ele vai vir aqui Sai do lugar Bora sair do lugar Bora sair do lugar Ah, explodiram meu bagulho Agora ferrou Agora ferrou, né Vou ter que correr por aqui Olha o cara passando ali Meu Deus Meu Deus Nossa Ai, mereci, mano Errei tudo, velho É, rapaz É hard, fi Tá achando que é fácil? Vamos barrar 3 agora Jogar no cuidado, viu No cuidado mesmo Se não é bala Ó, o cara que me acertou ali, ó Pegou carona, né Pegou Com o cara aqui Nossa, é uma galera aqui pra frente, hein Queria subir a parte de cima Mas não dá, cara GG, guys Tentei jogar aí Um pouquinho Stealth Sabe que eu não sou bom Nesse estilo, mas É nóis Eu vou pegar umas kill Depois dá umas Explotada com o Mavi Quem gostou deixa o likezão aí E é nóis, tamo junto Até o próximo vídeo Fui A Divine Leader Shine Brighter Bonita Mami Me The Line Sniffer Never Poetic Grindrider Cheaper Ebony Empress Getter Celebrity Apprentice The Devil Show Big up to Africa Mexico Hennessy Margarita Venison Eaters So dear Spread them here Don't be acting innocent Do you think that da 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 da